Música Olha só quem veio participar da 19ª edição da BBF Campinas, que beleza, aliás BBF né, Bus Brasil Fest Uma exposição de ônibus, nesse caso, dessa vez, acontecendo em Campinas No mês de novembro de 23, então Novo Buscar, o Vista Bus 365 NB1 New Buscar One A nova família de ônibus rodoviários da Buscar E aí nós temos essa novidade aqui, pra gente poder conhecer juntos Nesse vídeo, que beleza, vamos Observar aqui o aspecto de forma geral Traseira Por falar em traseira Ele que já tá na mecânica Volvo B420R com motor Euro 6 Pensa moço, no motor Que não faz nem barulho É absurdamente incrível O nível de ruído ou quase nenhum ruído desse motor Euro 6 da Volvo B420R Então, 420 cavalos Por um ônibus Toco Com 46 poltronas Será que esse bichinho aqui anda bem na estrada? Ele que, aparentemente, vai fazer a linha de São Paulo com destino à Angla dos Reis Passando por Paraty Ele que tá com rodas de alumínio Um detalhe aqui pra essa tiara, né? A famosa polêmica tiara da Buscar Que vem de encontro aqui, ó Com a frente Continua pela carroceria Para aqui nos vidros E vem aqui até a parte traseira Segundo o fabricante Essa ideia aqui, esse conceito de design Dá um aspecto aqui de fluidez pro veículo Outro detalhe É o conjunto traseiro aqui, ó As lanternas com blocos separados Se bater, se acontecer alguma coisa Facilita aqui a manutenção do dia a dia da empresa Ele tem um sensorzinho de ré aqui Um outro na outra ponta Luz de neblina aqui no para-choque É um ônibus de único piso Como a maioria dos que você já conhece Só que nesse caso É um ônibus Frota 2023, 2024 Lançamento da Buscar Antes de entrar A polêmica à frente do Bruto Pessoalmente, ela é mais bonita do que por fotos Isso eu posso garantir pra vocês Prefixo 4045 Frente Full LED Farol Lanterna Farol de milha Tudo no LED Lá em cima do itinerário Detalhe Pro retrovisor aqui do ônibus Vamos entrar Ele que tá com uma poltrona Guia aqui na frente Aí tem banco motorista Dá ligado nisso aqui, moço Isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção Volante Da Volvo Olha o painel da Volvo Pros Euro 6 Conta giros É digital, ó lá Tá em 500 giros Vamos pra mil 1500 Tudo digital aqui nesse painel da Volvo Que beleza, hein Muito legal Aliás, antes de Continuar com a parte do painel Pro motorista Essa cabine aqui melhorou bastante Eles colocaram Essa parte divisória mais pra trás Então o motorista ficou menos apertado aqui na cabine Aliás, ficou muito mais confortável Aqui na cabine Detalhe Pra pedaleira Acelerador Freio O painel geral de instrumentos do veículo Então parte de iluminação Ventilação Aqui tem um multiplex Pro motorista Uma tomadinha USB Saídas de ar Ao lado esquerdo Lado direito Controle aqui do volume De som Na cabine Válvula Pneumática Estacionária Controle elétrico Dos espelhos retrovisores Chave da porta Pra você poder fechar e abrir a porta Controle do ar-condicionado Sistemas Da parte de chassi Sistema de controle de tração Arreamento Levantamento de chassi Enfim De forma geral Muito bem concebido aqui Esse Volvo Esse painel Do motor Euro 6 Beleza Agora vamos ver por dentro 46 poltronas Com descansa pernas Tem um monitor aqui na frente 2, 3, 4 Chamar atenção aqui É o alto-falante Iluminação No LED No branco quente Tem tomada 110 volts Embutida aqui Nesse alto-falante O piso amadeirado Tomadas USB Nas poltronas Nesse caso Na configuração Da Primar Isso aqui Quem pede É a empresa de ônibus Então ó Nós temos Um serviço semi-leito De 46 poltronas Com essa reclinação aqui São 4 estágios de reclinação Mais o descansar pernas Revestimento da poltrona No tecido Aí tem detalhes O couro Azulzinho O couro Preto Aqui no final Uma geladeira Um porta-garrafas Aqui em cima 46 lugares Mais O sanitário Aí do veículo Sem grandes novidades E pra quem Gosta de observar Alguns detalhes Adicionais Luz de leitura Tem LED Bem forte Bem legal Sistema aqui De saída de ar Bem completão Esse ônibus Da Buscar Não menos importante As novas poltronas Da Buscar Me parecem Ergonômicas Confortáveis Observar aqui o geral O desenho dela Na parte do assento Encosto Encosto de cabeça Me parece bem confortável Estou Até Experimentando aqui Pela primeira vez Dei uma sentada aqui Parece gostoso Ainda não fiz uma viagem A gente só consegue ter Uma avaliação plena Numa viagem Pelo menos Umas duas Três horas Mas Me parece bem gostoso Esse novo conceito De poltronas Da Buscar E aí Você gostou Desse NB1 O Vistabus 365 Apresentado aqui Na BBF Da empresa Primar Se você gostou Deixe um comentário Aqui Se você gostou Desse vídeo Curta, comente Compartilhe Com seus amigos A gente se vê no próximo Um forte abraço Fique com Deus E até lá Tchau Tchau Tchau